Fala meu povo, tudo certo? Hoje tem tutorial aqui no canal, em especial testando a paletinha mais falada do momento que é a BT Sunflower da linha Bruna Tavares, né? Essa paletinha assim, de quando a Bru falou que tava lançando, começou a lançar assim brevemente os spoilers dela, né, no Instagram eu já me apaixonei, achei a coisa mais linda, a ideia, girassol ele representa muita coisa pra gente, né, ele representa a troca de energia se eu não me engano é a flor dos veganos então assim, é uma flor que ela tem um poder muito forte, tá? A paletinha BT Sunflower, segundo o que tá escrito aqui tem nove tons de sombras, em sintonia com a beleza do girassol na paleta você encontra tons opacos quentes, com textura macia, de fácil espumar e tons cintilantes com brilho e pigmentação o que eu posso falar disso? Realmente, as sombras mate tem muita pigmentação, mas não é porque ela é mate que você não vai conseguir construir, sabe? você consegue sim colocar um tom por cima do outro mesmo que o tom que esteja por baixo seja um tom escuro vocês vão ver isso no tutorial as sombras com brilho, tem muito brilho você não precisa tá molhando nem o pincel se molhar vai ficar um brilho assim, exagerado e das duas cores que tem, a luz, a sorte três cores, né, a luz, a sorte e a solar eu acredito que as três funcionam tanto quanto sombra como iluminador a solar, pras meninas de pele mais negra, de pele mais escura mas as outras duas ficam lindas de iluminador eu usei a luz de iluminador e olha só isso gente, é babado, é estoura, é maravilhoso lembrando que a paletinha é cruelty free então ela não tem testes algum em animal é toda testada de outras formas, de formas químicas em humanos que se abritam pra fazer os testes enfim, algo muito legal também da marca na própria caixinha aqui, ó, fala que a fórmula foi desenvolvida nos Estados Unidos então assim, é um produto nacional com qualidade volta, volta então assim, é um produto nacional com qualidade de produto importado muito bacana mesmo não fala que ela é vegana alguns produtos da linha Bruna Cavallis são veganos também eu não pesquisei isso pra saber eu acredito que não, acredito que só seja cruelty free a paletinha vem nessa caixinha linda com o logo, que é bem parecida com a paleta em si a paletinha tem, ó, quase o tamanho de um palmo de uma mão não vem espelho foi um ponto um pouco negativo eu acho que poderia ter um espelhinho aqui sim só que em contrapartida ia, é, encarecer um pouco mais ainda o valor da paleta então, acho que são dois pesos, duas medidas o espelho, parece falta, faz dá pra viver sem? Super, então aí temos as nove cores aqui vou começar falando da de cima que é a sorte, que eu usei como iluminador tá? aqui no meio é a semente eu fiz com a semente durante o tutorial, vocês vão ver é, como se fosse um corretivinho e apliquei na linha d'água, ficou lindo aqui a gente tem a luz aqui temos o girassol que é um tom de laranja queimado temos a solar a energia a terra a vida e a natureza todas as sombras são muito pigmentadas vocês vão ver o tutorial a seguir, tá? eu espero muito que vocês gostem qualquer dúvida é só me deixar aqui nos comentários se você não for inscrito no canal ainda se inscreve, não deixa de fazer parte da família ativa o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão, tá? e curte muito esse vídeo pra ajudar ele a chegar no máximo de inscritos porque o YouTube tá meio bugado aí então se o vídeo não for avaliado as pessoas não recebem os vídeos, tá? quem avalia o vídeo, recebe o próximo quem não avalia, fica vendo a luz é meio que isso, tá bom? eu espero que vocês curtam o tutorial um beijo e até o próximo vídeo então vamos fazer essa maquiagem é um passo a passo bem simples o que mudou foi esse esfumado da parte de baixo em aberto que eu tô me acostumando e a paletinha da vez é a Sunflower da BT da Bruna Tavares gente, eu tô apaixonada, sério tô com a minha pálpebra preparada tô com a minha pálpebra preparada só com base que eu passei no rosto vou vir com um pincelzinho de corte chanfrado assim, nessa sombra aqui que é a natureza, tá? acredito que é a natureza porque do jeito que eu sou lesada eu não é capaz de eu passar nome de sombra errada e aí eu vou pôr ela aqui no meu côncavo apenas sem ficar esfumando muito, sem nada só aqui no côncavo e com o pincel de esfumar eu vou vir na sombra energia que é esse amarelo lindo, maravilhoso aqui e... foi com esse pincel mesmo que eu esfumei? não um pincelzinho de esfumar menor e a sombra energia eu vou vir aqui e começo a criar o nosso degradê de sombra tá? com bastante paciência como se você não tivesse compromisso como se você não tivesse nada pra fazer dessa vida tá? aí você põe um pouquinho de um você vem e põe mais um pouquinho do outro e não tanto acho que eu dei uma cagadinha aqui agora tá? vem, espuma eu acho que não eu dei uma cagadinha o pincel com corretivo eu tenho aqui cadê? o pincel que tá com base eu vou limpar aqui, ó porque eu pus muito pro alto esse marrom aqui aí tem que apagar, né? aí vem com a soma com o pincel com sombra energia e esfuma isso não traz muito pro canto interno do seu olho pra não escurecer o seu olho a sombra energia começa a se fundir com a natureza mas fica um tom bem bonito assim, um tom mais escuro com o pincel de aplicação de sombra e a sombra luz luz? sorte eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha deposito aqui, ó que ela pigmenta bem depois eu esfumo mas eu quero o arco da minha sobrancelha bem iluminado e aí eu limpo esse pincel que misturou a sombra natureza com a energia e venho aqui na borda só com a energia pra ficar a bordinha meio amareladinha com o pincel fofinho eu vim na sombra terra que é esse não, antes de eu vir na sombra terra eu fiz o cut crease eu deixei ele bem arredondadinho assim, eu apertei bem a bordinha dele e com a base mesmo que eu apliquei no rosto eu pus na mão assim peguei bem pouquinho e vim marcando pra fazer o cut pra deixar essas cores mais fortes então você marca aqui rende pisca pra marcar em cima o seu limite e aí com o pincel bem redondinho você vem desenhando o cut no final aqui você já dá uma espumadinha pra ficar mais delicado e aí agora sim com o pincel de espumar e a sombra terra que é essa daqui eu vim e depositei aqui no final do olho por isso que já deu esse escurecidono aqui no olho com o pincelzinho delicadinho eu vim na sombra girassol e pus no centro da minha pálpebra com um outro pincel delicadinho eu vim na sombra luz e coloquei na entrada do meu olho eu me mesclei também aqui com a energia e assim ó como o olho já tava pronto conforme você vai fazendo o outro você tem que ir comparando pra ver se tá igual pra mesclar bem as cores voltei naquele pincel que tava com a terra olha no espelho vê se tá no mesmo nível de espumado vai comparando como a gente tá chegando no final já eu vim com o pincel pincelzinho de pontinha assim ó e vou limpar minha pele aqui embaixo pra poder fazer o esfumado eu peguei um pincelzinho delicadinho molhei na minha barba mesmo e na sombra semente que é essa aqui eu peguei fiz tipo um corretivo e apliquei na minha linha d'água eu vim na sombra natureza que é esse marrom escuro e espumei abaixo da minha linha com o pincelzinho pequenininho eu vim na 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 energia e espumei com o pincelzinho de precisão eu vim nesse marrom que é o natureza mais uma vez e aí eu fiz esse puxadinho com o pincel de precisão eu vim na sombra luz e coloquei na parte de dentro dele com o corretivo e já apliquei aqui assim e com o pincelzinho de pontinha eu vim me aproximando dos detalhes que eu precisava corrigir só que eu precisava ter precisão né pra dar acabamento pra dar acabamento nesse corretivo esponjinha como sempre se acontecer de você achar que o espumado tá fino ainda que você precisa deixar ele um pouco mais grosso pra ficar mais aparente depois que você limpou sua pele você vem e dá uma reforçada no espumado que nada te impede de fazer isso e os postiços que eu vou pôr vai ser o da GB Cosmético tá do Guilherme Batista o modelo ó esqueci de falar que eu fiz um delineado bem fininho só pra criar uma base pros cílios postiços usei o delineador da Vult então vou fazer aqui rapidinho com vocês quando a cola já tá no ponto é super fácil de colar os cílios gente é a primeira vez que eu tô usando esses cílios do Guilherme Batista mas eu tô ficando apaixonada no acabamento e no conforto dos cílios dele aí eu vou dar acabamento nos cílios com a máscara da Ruby Rose só pra unir eles né os básticos de cima pintar até porque conforme você vai passando a sombra vai caindo eita que eu sugi a pele ainda bem que eu não terminei então vamos terminar a pele passei como primer o primer iluminador da Vult e de base eu usei a natural look beige 2 da Ruby Rose pra selar tudo isso eu vou selar primeiro o contorno depois eu selo as partes claras então eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose aqui vou usar esse marronzinho aqui pro contorno que ele fica muito lindo já vou aplicar esse blush rosinha aqui contornar o nariz e iluminador eu vou fazer uma coisa que eu tô muito curiosa pra saber se tá certo que é usar essa sombra que é a sorte como iluminador vou usar com um pincel pequenininho e vamos lá dá muito certo olha que iluminado lindo que fica e você ainda vai construindo camada assim pra ficar bem aquela paletinha mil e uma utilidade mas que é muito linda as cores são gente as é mais linda de batom de batom vou passar o da pausa pra feminices que eu acho que gente a minha é uma só na hora então é esse o resultado final da maquiagem meus amores eu espero que vocês tenham gostado que eu tenho usado bastante das cores da paleta que tenha dado pra ver que realmente é uma paleta assim incrível eu comprei ela aqui em São Carlos na perfumaria Poche que fica na avenida próximo do Banco do Brasil paguei 83 reais o que é um preço super justo pela qualidade dessa paleta até porque toda a tecnologia dela todo o desenvolvimento dela foi basada em paletas de grandes marcas a Bruna investiu realmente em qualidade é uma paleta que ela esfuma muito bem você consegue construir cores uma por cima da outra então é coisa que com sombras naturais hoje é muito difícil da gente conseguir esse efeito se vocês tiverem alguma dúvida não esquece de me comentar aqui tá deixa o seu joinha pra divulgar esse vídeo pra mais gente gente poder ver ele fica no inscrever-se aqui embaixo pra poder fazer parte do canal e sempre tá recebendo as notificações não esquece de ativar o sininho tá bom um beijo e até o próximo vídeo de novo